Lenovo IdeaPad 3 vs Samsung Book. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês ali, pau pau, as especificações de cada um, tá? Só lembrando que a versão que eu tô usando, né? As versões que eu tô usando como base, são essas aqui do código de baixo, tá? Então quando você for procurar no Google ali, olha esse código aqui, tá? Cada um dos dois tem várias versões, várias e várias. A casca é a mesma, mas muda o que tem dentro, tá? Então é importante você verificar o código. Cada uma dessas máquinas aqui tem vídeo específico no canal, tá? Então eu vou deixar um card pra vocês ali no final, caso vocês queiram ver. Processador. O Lenovo IdeaPad 3 tem um processador 310-110U, tá? E o Samsung Book tem um i3-1115G4. Eles são diferentes os dois, tá? O Lenovo IdeaPad, ele vai de 2.1 a 4.1. Então ele tem um clock base menor, o que é interessante porque economiza energia. E tem um clock bem alto, que vai 4.1, tá? Então é legal que quando você tá usando coisas básicas, só ali navegando na internet, vendo um videozinho, ele vai ficar ali na base, bem suave, economizando bastante bateria, caso você esteja usando bateria. E quando você precisa de mais força, ele vai pro Turbo Boost, tá? Lembrando que o Turbo Boost é por um curto período de tempo, tá? Ele não fica o tempo todo no 4.1. E existe programas que você pode colocar ali e deixar ele no tablo, né? Mas eu não recomendo fazer isso porque você vai reduzir a vida útil da máquina. Ele tem dois núcleos e quatro threads, tá? Então o que que é os threads? Threads são núcleos virtuais, digamos assim. O Samsung Book também tem dois núcleos e quatro threads. Ele vai de 3.0 a 4.1. Então ele tem o clock inicial dele é mais alto, tá? E ele é um processador de 11ª geração, então ele é mais potente. Ele é melhor, tá? Apesar de ser i3 também. No CPU Benchmark, que é um site, né? CPU Benchmark.net, caso você queira acessar. Vou deixar o link pra vocês ali. O Lenovo de iPad teve esse processador, no caso, né? É só o processador que eles estão avaliando. Teve 5.562 pontos. E o Samsung Book, o processador que vai no Samsung Book, teve 6.310 pontos. Só pra você ter uma ideia, pra você usar um Photoshop, você precisa de 6.000 a 7.000 pontos. Então o Samsung Book ali vai rodar o Photoshop, tá? Você vai conseguir usar o Photoshop ali com mais tranquilidade. No IdeaPad, você também consegue usar o Photoshop, só que você precisa ter mais paciência. Só isso. Tem um pouquinho mais de paciência que ele vai demorar um pouquinho mais pra fazer as mesmas tarefas. Então ele tem uma diferençazinha ali de alguns pontos, mas dá uma diferençazinha boa, né? Às vezes quando você tá usando algum programa, ele vai ser mais rápido. Dimensões. O Lenovo de iPad 3 tem 36,2 cm de largura por 25,1 cm de profundidade. Ele tem 2 cm de espessura, então um pouquinho mais grosso, né? E tem 1,7 kg. Ele é bem leve, tá? Então pra você carregar ele no dia a dia, ele é bem tranquilinho pra carregar. Na mochila e tal. O Samsung Book tem 35,9 de largura por 24,1 de profundidade. Ele tem 1,88 cm. Então ele é um pouquinho mais fino do que o Lenovo, tá? E tem 1,81 kg. Então ele é um pouquinho mais pesado também. Mas ambos são bem leves, né? Dá pra carregar tranquilamente. A tela. A tela do Lenovo IdeaPad 3 é uma tela de 15 polegadas, ponto 6, painel TN. Que é aquele painel que quando você vira assim de lado, abaixa um pouquinho, ele fica um pouquinho mais escurecido, tá? Ele é um painel que é pra você usar de frente à máquina, tá? Não é pra você usar tipo meio de lado. Às vezes você tá sentado na cadeira de boa ali. De repente você começa a escorregar um pouquinho. Começa a ficar mais relaxado. Ele já vai ficar... Já vai dar uma variação de cor, tá? Então você tem que dar uma olhadinha nisso. Ele tem resolução HD, tá? Não é Full HD. Ela é 1.366 x 768. Então é pra quem usa aplicações básicas, né? A taxa de atualização é 60 Hz. E o painel é anti-reflexo, né? O painel TN geralmente é anti-reflexo. E ele tem 220 nits de brilho. Então é um brilho legal pela qualidade da tela ali. Tem uma qualidade boa de brilho, tá? É uma tela bem simples. É uma tela mais humilde, assim, né? Digamos. Mas vai atender a maioria dos casos pro uso, né? Se você vai usar pro Word, pra uma planilha ou algumas aplicações básicas, ele vai funcionar bem, tá? O Samsung Book tem tela de LED, 15,6. Painel TN também, Full HD. 1.920 x 1.080. Então a tela do Samsung Book é melhor, no caso, né? A taxa de atualização é 60 Hz também. E o painel também é anti-reflexo. O que muda aqui dos dois é que o Samsung Book é Full HD e o Lenovo é HD. Então tem mais pixels no Samsung Book, né? Cabe mais itens na tela, tá? É melhor pra trabalhar, é mais confortável. Placa de vídeo. O Lenovo IdeaPad tem uma placa de vídeo mais simples do que o Samsung Book, tá? Por causa que a geração do processador do Lenovo é anterior, tá? Essa placa de vídeo, ela fica integrada ao processador, tá? A do Lenovo IdeaPad 3 é uma UHD Graphics 620. A do Samsung Book é uma UHD Graphics de décima primeira geração, né? É uma Graphics XI G4. Então ela vai ser melhor do que a do Lenovo, tá? Nesse caso, o Samsung Book também leva a melhor. Memória. O Lenovo IdeaPad 3 tem 4 GB de memória DDR4, 2666, um slot de memória, né? De 4 GB, ela é soldada, tá? Então não dá pra trocar ela. E tem mais um slot vazio que você pode fazer um upgrade ali, expansível, tá? Você pode colocar mais um pente ali de 8 GB se você quiser, que vai dar 12 GB, tá? Você pode expandir até 12 GB essa máquina. O Samsung Book, ele vem em dois slots que não são soldados, então você pode expandir até 32 GB. A memória tem a mesma velocidade, tá? E ele tem a mesma capacidade de 4 GB. Nesse caso, o Samsung Book também leva a melhor em relação ao IdeaPad 3, tá? Lembrando que é a versão que eu tô avaliando aqui, tá? Tem várias versões de IdeaPad 3. Armazenamento. Os dois vêm com 256 GB de armazenamento. O Lenovo, eu não encontrei a informação ali se ele é expansível ou não. Já o Samsung Book, ele tem um slot ali, né? Ele tem um slot vazio que dá pra você colocar um HD ou um SSD de 2.5, tá? Então isso é interessante, que você pode expandir a memória dele ali. O Samsung Book também leva a melhor nesse, tá? Se vocês sabem se o Lenovo e o iPad 3 tem espaço pra expandir, deixa aqui nos comentários, tá, pessoal? Teclado e touchpad. Os dois tem o teclado de membrana, né? Que é o teclado chiclete padrão. Os dois são a BNT e os dois tem teclado numérico, tá? Então aqui vai de gosto. Se você for testar as duas máquinas ali pra ver qual que você gosta mais com relação ao teclado, tá? Touchpad também é muito similar entre os dois, que são máquinas de entrada, tá? Não vão ser um touchpad super especial. Câmera e áudio. O Lenovo e o iPad 3 tem um webcam de resolução 720p, que é uma resolução HD, né? Ele tem 1280x720 e tem dois alto-falantes. O Samsung Book tem a câmera Freestyle HD de 720p, alto-falante estéreo compatível com Dolby Atmos, tá? Então é basicamente a mesma coisa, as duas câmeras e os dois alto-falantes ali vão ser bem similares, tá? São máquinas mais básicas, então vai ser mais básico também com relação ao áudio. Bateria. O Lenovo e o iPad 3 tem uma bateria de duas células e de 35 watts hora. E o carregador é de 65 watts. O Samsung Book tem uma bateria de três células, 43 watts hora, tá? E o carregador é de 40 watts. Nesse caso, o Samsung Book também ganha, tá? O carregador do Samsung é mais lento, vai demandar mais pra carregar. Isso é um fato. Mas a bateria dele vai durar mais, que é mais potente. E o processador novo, ele também é mais econômico, tá? Esse i3 de décima primeira geração G4 ali, tá? Conexões, né? Portas e conexões. O Lenovo e o iPad 3 tem uma porta USB 2.0, tem duas portas USB 3.1, uma porta HDMI, uma porta, né, combo áudio, fone de ouvido e microfone, né? Que é o P3. Ele não possui a entrada de rede e tem um leitor de cartões. A placa de Wi-Fi dele é uma AC, né? Que é o Wi-Fi 5. É uma boa internet ali. É bem compatível com relação ao uso dele, tá? É uma placa mais básica, mas é muito boa. A maioria das pessoas usa o AC no Brasil. O Bluetooth é 5.0, também é bem ok. E ele fala ali que ele não tem cabo de rede, tá? Então, não tem conector pra internet ali, né? Aquele cabinho azul que você usa, não tem entrada. O Samsung Book tem uma porta 2.0, uma porta 3.1, uma porta USB-C. Então, já ganha ali uma porta USB-C. Uma porta HDMI, um combo de áudio, né? Fone e microfone. Tem entrada de rede, o RJ45. Tem um leitor de cartões. A trava de segurança tem nos dois, tá? Esqueci de colocar ali. A entrada de rede é 10 barra 100 barra 1000, então é gigabit. E o Wi-Fi é 5, né? O Wi-Fi 5, igualzinho ao do Lenovo. E tem o Bluetooth 5.1. Então, nesse caso, o Samsung Book também leva a melhor, tá? Quais programas que vão rodar? Vai rodar o pacote Office completo. Vai rodar as abas do Chrome ali, tá? Lembrando que se você tiver muitas abas abertas, quando você voltar, né? A primeira vai reiniciar, né? Tem muita chance de reiniciar, né? Ele vai rodar o Netflix. Vai rodar o Photoshop também. Roda, roda sim o Photoshop. Roda um Corel. Só que você precisa ter um pouco mais de paciência, porque você tem pouca memória, né? O ideal para as duas máquinas é colocar mais 4 GB, tá? Se você colocar 4 GB, você vai abrir a maioria dos programas básicos aí. Até um Photoshop, um XD, vai rodar. E vai rodar tranquilo, assim, sabe? Tipo, tem que ter uma paciência. Sim, uma paciênciazinha, mas vai rodar. Não vai ser com alguma máquina gamer, por exemplo, que você vai clicar e vai abrir na hora. Você vai conseguir usar a maioria dos aplicativos aí. Caso você tenha algum aplicativo específico, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês se vai rodar ou não, tá? Lembrando que eu vou deixar o link dessas duas máquinas aqui na descrição, caso você queira adquirir. Quais jogos que rodam nas duas máquinas? Vai rodar o Minecraft? Vai rodar o LoL? Vai rodar o Brawlhalla? Vai rodar o CS? O Free Fire, tá? Só que você não vai conseguir jogar no talo, né? Com muitos FPS. Mas ali 30 FPS você vai conseguir jogar. Vai dar uma boa qualidade, tá? Dá para você se divertir, dá para brincar. Dá para fazer bastante coisa nessas máquinas. Lembrando, pessoal, que tem vídeo de cada máquina. Cada uma dessas máquinas tem vídeo aqui. Único, né? Eu vou deixar aqui no card para vocês, caso vocês queiram ver. E também, caso vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.